Vou mostrar pra vocês como é que ficou os bebedor, ó Vou tirar aqui, como é que eu tampei esse aqui, ó aí galera, ó Como é que eles estão, ó Bem instaladinho, ó, sequinho galera, tá vendo, ó Sequinho, mas sequinho mesmo, ali tem um pouquinho de água, mas é porque elas É... tem umas ali que elas, ali ó Bem pouquinhozinho ali de água ali, mas É porque elas, algumas quando vai beber água, elas balançam a cabeça Né? E tem... deixa o bico daquela ali, o jeito que tá o bico dela, tem que cortar Ó, daqui a pouco eu vou fazer uma debicaz no... nela, se tem tempo que eu não faço Acho que é só ela mesmo Tá vendo galera, como é que ficou? Aqui galera, ó, ó, tá vendo? Lá aqui é o final dele, aí o começo é aqui, daqui Onde eu coloquei galera, ó Eu coloquei aqui, eu coloquei, olha só pra vocês verem Aqui é uma... aqui é uma torneira É um galão, esse lá galão, que se eu não me engano ele é de... Quarenta litros, não, quarenta litros É, eu coloquei em cima da... da casinha deles aí, ó Pra vocês verem, tá vendo? Fui lá, coloquei uma mangueira Enfiei... coloquei uma torneira no galão Né? Que é muito fácil a gente colocar essa mangueira lá E aí depois, o que que eu fiz? Eu coloquei o bico na torneira, ó Tá vendo? Aí ela vem aqui, ó Às vezes se acontecer alguma coisa aqui Por que que eu coloquei assim, eu não coloquei direto? Porque muitas pessoas colocam direto Por que que eu não coloquei? Se acontecer algum problema aqui, né? De alguma... de alguma... de alguma mangueira sair Mas não sai, irmão, né? Até eu tentei tirar e... e não consegui tirar ela Depois que entrou, acabou E aí, mas... sabe lá, né? O que que pode acontecer? De algum estragar, alguma coisa assim Aí você pode fechar lá, né? E fazer a manutenção Tipo, você vai lavar, fazer alguma coisa Então... é muito bom Dessa maneira Aquela lá, umas outras que eu tô tendo Tá encrescindo, tem um pintinho lá, perdido Lá, umas outras que tá crescendo Tá novinha ainda aquelas lá Elas não começaram a botar ainda Aí, ó E essas aqui... é só gigante, galera Essa aqui... é só gigante Lembrando que essa gigante aqui, ó É descendência do Darlan, viu? Todas as gigantes que eu tenho aqui É descendência do Darlan Não é somente essas americanezinhas aqui Que eu comprei... é... os ovos de um outro rapaz Que tava aqui perto Mas também que o Darlan também me indicou Também O rapaz também Isso aqui é bom do vendedor, viu, galera? O vendedor, quando ele não... não vende Às vezes o freto tá muito caro Ele indica um próximo E essa é a qualidade do vendedor, viu? Hoje em dia o cara só quer ganhar pra... Muitas pessoas só querem ganhar pra si Né? Não faz isso que o Darlan fez Então a humildade do cara a gente é bastante Eu gostei muito do Darlan aí De fazer negócio dele Qual disso? Porque o cara tem a humildade de indicar Ele também me indicou também Na época também Que eu tava vendendo os ovos também Me indicou pra um rapaz também Que perto da minha cidade aqui O rapaz me ligou Não teve como eu fornecer pra ele Porque a minha tava bem pouco Não tava botando ainda Né? Mas daqui um dia Nós já vai tá aí É... Despolinizando os ovos aí Né? Mas eu creio que vai demorar Mas eu só... O que eu quero é só Criar as codornas mesmo Porque a minha intenção É vender a carne da gigante A minha intenção É vender a carne Principalmente dos machos Né? O ovo eu vou colocar na chocadeira E a carne dos machos Eu vou vender Porque aqui eu vendo a 28 reais o quilo E se eu pegar uma codorna gigante ali Eu acho que umas 3 codorna no máximo Vai dar um quilo Então é mais rentável A gente vender a carne Do que os ovos Ou se não vender ela viva Porque vender ela viva Você vai vender mais ou menos aqui A 5 reais Uma gigante E se você com 3 gigantes Você faz 28 reais Então é muito... É muito bom Filmamos de novo aqui, ó Tá vendo, galera? Como é que ficou? Ó... O vídeo É... Fiz a... Coloquei lá a torneira No galão Né? Da torneira Coloquei a mangueira na torneira E veio para o primeiro E assim Sucessivamente Olha lá como é que ficou Tá vendo? Ó... Como é que ficou E aqui é o final dela Né? É... E aí o que é que eu vou fazer? Eu tô fazendo mais uma Para pôr aqui em cima E aí... É... Eu vou colocar ela aqui em cima Aí eu vou colocar... É... Eu vou... Que é cortar aqui Colocar E fazer A... A... O mesmo procedimento Que eu fiz embaixo Então... É isso aqui eu vou fazer Já tô até... É... Pensando ali Do próximo Aí como é que ficou Do próximo Gaiola Que eu vou fazer Vou fazer mais uma Dessa aqui Lembra? Vou fazer só com um só Só pra mim pôr mais uma Aqui em cima Que eu tenho umas Codornas ali Sem ser essa aqui E eu tenho umas ali Que tem codorna Para tudo quanto é É... Para tudo quanto é ponto Vou mostrar aqui Para vocês aqui O restante das minhas codornas Aí... Tá vendo? Aqui ó É umas que tá aqui Essa aqui foi daquelas Que eu esqueci Era aberta ali Então daqui Foi mais ou menos Quarenta e embora Que os galos Os galos Não matou Os galos Não Os patos Não matou Os gato comeu E eu achei Mais ou menos As vinte aqui morta Então eu esqueci Essa porta aqui É aberta Galera Ó A falta de atenção Minha Eu esqueci que é aberta Ficou a noite inteira aberta Fui olhar Era meio dia Então Sobrou Sobrou muito pouco Aqui É porque eu peguei De uma De uma reserva Que eu tinha também Ali Já coloquei aqui também Mas eu vou mostrar mais Galera Mas eu vou mostrar mais Sem mais Vou mostrar mais Até na minha chocadeira Galera Tá Vou mostrar lá Desde a postura Até na minha chocadeira Então olha Nesse vídeo aí Aí galera Aqui também Aqui tem cinquenta Viu galera Ó Aqui Deixa eu ver aqui Abri Esse viverinho também Foi eu que fiz Aí ó Tá vendo Olha o tanto Tá vendo Ó Aqui tem cinquenta Nesse espacinho Tem cinquenta E dois É E dois galizé Lá Aqui os dois galizé Então é cinquenta Codornos e dois galizé Tá nesse espaço Esse viver também Foi eu que fiz Viu Eu fiz Bastante vivero Fiz Eu fiz também Pra vender também Aqui eu só Ó Aqui ó Eu só Fechou aqui E pronto Ó Elas não abrem Tá vendo Esse aqui também é um Que eu usei Pra colocar uns trem Aqui tem uma galinha Botando aqui dentro Não é parou de botar Tá Aí ó É isso aí Agora eu vou mostrar As minhas É para bagunça Não galera Caripob é assim mesmo Ixi A bagunça aqui ó Minha minha vai lavar roupa Agora Essas aqui galera É as minhas Deixa eu ver se tá filmando Tá Aí ó Essas que eu tirei da Aqui tem mais de cem galera Ó Tá vendo Ó o tanto Tem mais de cem Codorna E alguns Deixa eu ver se eu tirei Os pintinhos daqui Tem umas ali Querendo morrer Tem umas morrendo Mas morreu um monte Muito boa galera Aqui tem mais Tava morrendo muito Mas depois que eu fazia Fazer um procedimento aí Com a comida Com a água Né Muitas pessoas mandaram Colocar açúcar na água O dia que eu coloquei açúcar Morreu mais ou menos 40 Então aqui Deixa eu filmar direito aqui Então aqui O que que eu faço Eu só Eu misturo o trissofim Eu misturo o trissofim E que boa E põe pra essa Desde quando elas nascem Até Quando elas Fica com 30 dias Aí após o 30 dias Eu tiro o trissofim E só dou a que boa Né Aí ó Tem umas grandinhas Já também tá precisando Tirar daqui Mas ainda vou tirar Aí ó Tá vendo galera Ó Isso aí ó Bebedorzinho delas Comedor Tem um calma morrendo aqui Deixa eu ver dela Tá ruim Tadinha Tá ruim Cadê ela É Tem umas aí que Não vai dar muito tempo não Agora eu vou mostrar pra vocês A minha chocadeira galera Eu mostrei as faculdas Minhas codornas Aqui tem mais ou menos As 100 galera Ó Mais ou menos as 100 Se me engano tem mais de 100 Aqui Eu vou mostrar lá A minha chocadeira Agora pra vocês Dá um play aqui E vou pra lá Aí galera ó Tá vendo Essa aqui é a minha chocadeira Acabei de encher ela hoje Né ali ó Ó Ó o sistema de rolagem dela Ó Ó o sistema de rolagem Olha lá ó Tá vendo ó Ó Pra cima Pra baixo Olha o jeito que rola Tá vendo ó Ó Aqui ó Ó Tá vendo Um lado Um lado pro outro Tá vendo Muito boa Aqui a água Aqui é onde eu uso pra colocar água Aí ó Tá vendo Onde eu uso pra colocar Eu coloco um funil aqui Jogo água Pra mim não ficar abrindo ela Né E aqui também é o mesmo procedimento Thermompe Veio do Nosso amigo aí Né Darlan E essa aqui é a outra galera Que eu pensei que não ia nascer nenhuma Mas já nasceu 23 Com essas 3 aqui ó Tá ruimzinha essa aqui Mas vai morrer Vai dar conta Não Tá muito dura ela Essa aqui vai morrer Não dá conta sobreviver não E aqui eu já tirei 20 daqui Nem mais essas aqui ó Tirando aqui E às vezes galera Essas aqui tudo que eu tirei Eu mesmo tirei do ovo Tá vendo Essa aqui eu acho que eu tirei Não tirei na hora certa Mas é porque elas estavam começando a bicar E tem umas que não dá conta De tirar Deixa eu ver se tem mais um aqui Pra mim Ensinar vocês como é que faz Deixa eu ver aqui Se tem mais algum aqui Esse vídeo vai ficar muito grande Mas é bom galera Pro Youtube O vídeo grande é bom Porque Quanto sobre isso aqui Não Não tem nenhum aqui Bicado galera Porque Se tivesse um aqui Interado Eu ia ensinar vocês Como é que faz Deixa eu ver aqui Não tem não Quando você ver Eu gravo um vídeo e mano Tá vendo Aqui Olha lá um termômetro Né E aqui Fecha que é a água Aqui ó Eu fiz assim Porque aqui agora Eu posso abrir aqui Tanto é que não Vai Reduzir a temperatura Posso deixar aqui Esquecer que é aberto Né Que não vai É Minha temperatura Lá minha Como é que é lá Coloquei a ventoinha Um ventilador Né Pra jogando pra frente E a lâmpada Que joga o calor Aqui pra cima Pros ovos Né É isso aí galera Tanto mais Mostrei pra vocês aí A minha Criação toda Né De cordona Desde a hora Que Hidrar Desde a hora Dos ovos Né De como eu Pego os ovos Até na hora Delas botar Aí Voltando aqui Aqui é meus patos Que eu tenho Os que eles é Eu sempre coloco Essa tábua aqui Ó Pra eles não comerem Meus ovos Né Porque os patos Comiam ovo Mas ainda bem Que os patos Não sobe Tá vendo Então desde aqui Galera Tá vendo Ó Isso aqui é Você é pra trás Agora aqui é a frente Essa bichinha Foi eu mesmo Que fiz Né Com os As gradinhas Tudo de 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 fé Deu trabalho Galera Mas Pra quem não tem Preguiça É Melhor forma De a gente Fazer As grades Né E também As grades Ó Aqui tem Bastante Também Que tem Trinta E três Sêmeas E nove Machos Tem trinta E três Sêmeas E nove Machos Aqui Viu E eu já tirei Acabei de tirar Os ovos Já tem dois Ali já Acabei de tirar Os ovos Dessa Agora Esse aqui Eu vou pôr Na chocadeira Lá ainda Esse aqui Aí Começar a contar Os ovos De amanhã Tá Esse aqui Também é os meus O pintinho aqui Meio perdido Né Mas eu vou Coloquei Na outra Coloquei Na outra Gaiola E eu quis Vai matando Os outros Galizézinhos É isso aí Ela vai crescendo Aqui E eu vou passando Pra cá Cresce aqui E passo Pra cá É isso aí Pra qualquer coisa Também Firme e forte É nóis Dailã Doze minutos Hein Dailã Tchau 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 Tchau